Estamos de volta com o seu Jornal Brasil hoje. Operações realizadas em postos de combustíveis do Rio de Janeiro e em São Paulo identificaram irregularidades na maior parte dos estabelecimentos visitados. O nosso repórter Alain Ribeiro, direto de São Paulo, tem mais informações. O consumidor deve tomar cuidado ao abastecer o veículo. Operações no Rio de Janeiro e em São Paulo identificaram irregularidades na maior parte dos estabelecimentos. A fiscalização flagrou infrações em mais de 60% dos postos de gasolina. O litro a quase R$ 8,00 deixa o consumidor mais vulnerável a armadilhas. Quanto maior o preço, maior a atividade da fraude para toda a cadeia. Promoções muito atraentes, com uma diferença de preço acima de R$ 0,50, já deve acender o sinal de alerta do consumidor para uma possível fraude. A irregularidade mais frequente foi a chamada bomba baixa, em que o marcador do posto leva o consumidor a pagar mais do que realmente está no tanque. Essa fraude foi encontrada em 39% dos postos com alguma infração. Aqui em São Paulo, um decreto estadual, publicado em outubro, criou a Operação Combustível Limpo. Nestes dois meses, 80% dos postos fiscalizados apresentaram algum tipo de irregularidade. Além de bomba baixa e problemas com a qualidade do combustível, a operação identificou um posto que sequer deveria estar funcionando, pois teve a licença cassada pela Agência Nacional de Petróleo. Há ainda muito problema com informação de preços, com publicidades que induzem o consumidor ao erro. Em alguns casos, os valores promocionais são colocados em destaque nos anúncios, mas as condições para abastecer com aquele valor são apresentadas em letras muito pequenas. Alain Ribeiro, de São Paulo, para o Jornal Brasil Hoje.